Música Vim me trabalhar com o teu Do que me importe que não estava do lado Mas é Sabe o que é que faz a cena O que é que sai O que é que sai O que é que faz a cena O que é que sai Só que eu sei que te toca Cada abraço Não me esqueces Partilha de vida O meu mundo a ver É Sabe o que é que não fizeste formal A vida de uma folha Para que sou o ponto final Mas eu fiz caço Deve estar-se Todaquilo que me viaste Sem negar que sou eu Quem sabe os teus segredos Sem olhar Os olhos Vem ao que me formem A vez estás Estando assim Todaquilo que me sentas Viu Se tem o vazio Se tem o vazio Se eu não tenho estado Sem negar que Espor tempo Porque Eu vá Espeito Com a mente Com a tempo Que quiser Estar-se para a cena Aparou Nos leva para a cena Esse O que é que eu Estar-se para a cena E eu Estar-se para a cena Se eu te dizer Tudo aquilo que eu sinto Tudo aquilo que eu perdi Tudo aquilo que eu tenho Esqueces fácil Não me dizeste a mim Só me dizeste a ti Só me dizeste a ti Só me dizeste a ti Tu és Tu és O bom de condição O teu bom de fraco E com os bons nos livros E com os bons Para nós Não estou a te dizer assim Nada é preciso Me dizeste a ti Que desculpe-me abraçar-te Com a pílina e dentro da vida E me é que eu penso Fiquei só na consciência Quando entre a vida O meu corpo 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 O seu corpo Tu insistes, sempre que eu te precesse Espejo sempre que tá na cabeça Mas que eu queria abraçar por aí Mas sempre me despedir ao gasto Às portas dele, nem patrícia Porque a minha diz que não queres que eu te esqueces Eu sempre me fazia dizer Eu não quero estar sem ti Diste o tempo pra querer Agora julho e me desculpentei Digo Sérgio, está de novo assim Yes God! Eu vou estar com Him E messing o tempo pra querer Me estar com Him Faz upp, azucar e votar Oh te borrar e voar Isso lendo Vamos lá, vamos lá O que é isso? Vão ser, vos amores. É no mundo difícil de sair, estar no Brasil. Em torno de Jesus. Em torno de Jesus. Em torno de Jesus. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, O que é isso? 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 23, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 24. Amém.